É o Vuk Vuk, o novinho, e vou te perguntar, ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, o novinho, e vou te perguntar, ele queima ou não queima? É o novinho Vuk Vuk, gosta só é de mulher, mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar, ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, o novinho, e vou te perguntar, ele queima ou não queima? É o Vuk Vuk, o novinho, e vou te perguntar, ele queima ou não queima? É o novinho Vuk Vuk, gosta só é de mulher, mas tem uns cara estranho que gosta de patolar Pra não ficar na dúvida eu vou ter que perguntar, ele queima ou não queima? E ninguém mundo do game, atenção piranhada, DJ, 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 DJ'm so much more Esse é o único original DJ Kamikaze